Durante esse processo de investigação, você já viu outros casos em que a polícia chega no local, na casa de um determinado investigado, encontra joias, carros de luxo. Os agentes também cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Boa tarde, Luciana. Esses carros já chegaram aqui na sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Com vários endereços da capital paulista, os policiais já apreenderam carrões e também motos de luxo, bens comprados com dinheiro do crime. Com a apreensão de dezenas de veículos numa operação da polícia contra a lavagem de dinheiro em São Paulo. Encontra mansões, encontra dinheiro em espécie. Aí eu pergunto pra você, o que foi encontrado comigo? Nada. Absolutamente nada. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por seis meses. Todas as medidas que eu venho tomando são absolutamente contrárias a qualquer decisão de afastamento, porque não há nenhum ato praticado por mim ao longo desses últimos meses que possa caracterizar que eu, em algum momento, atrapalhei a investigação. É muito difícil, porque a imprensa não costuma perguntar a você, ela não quer saber. Ela joga e depois pergunta assim pra você, nossa, por que você não quer dar a sua versão dos fatos? Mas eu não construí essa mentira, por que eu tenho que dar uma versão de uma coisa que eu não construí? E de eleito com mais de 4 bilhões de votos, há unanimidade no impeachment. O juiz federal, Wilson Witzel, sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador do Rio de Janeiro. Período muito duro de atropelos e tudo caiu na conta do meu marido. Encontraram na minha casa apenas as minhas togas de juiz, de primeiro e de segundo grau. São os bens de mais valor que eu tenho. Contaram muita mentira sobre mim, dizendo que eu estou preso, que eu estive preso. Nada disso aconteceu. Isso é tudo mentira. Nunca sofri nenhum tipo de prisão. Muito pelo contrário, eu fui criminosamente afastado do cargo que eu fui legitimamente eleito. Então, assim, é uma utopia dizer que sou rica, milionário, continuo morando no mesmo lugar, a mesma conta bancária. E hoje, todos esses candidatos que estão aí, são candidatos deste grupo da mentira. O grupo que quer novamente governar o Rio de Janeiro e continuar roubando os cofres públicos. Sacando na boca do caixa o dinheiro que nós conseguimos colocar no Estado. Dinheiro que poderia ser utilizado para melhorar a vida das pessoas que mais precisam. Platão da cabeça do caixa o dinheiro que mais procurávивается. Abaima do caixa. Obrigado.